650 gramas de cebola cebola de médio porte não é aquela cebola pequenininha é médio e aqui eu vou fazer uma conserva de cebola vou tirar descascar ela não é tirar essa pele aqui ó tira essa pele por cima vou cortar o meio e vou colocar no fogo ali na água quente ok eu cortei em quatro pedaços sim sim e aqui essa pele e aí 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 Prontinho, agora eu vou colocar a água e pôr no fogo, agora eu vou deixar aqui por 15, 20 minutos, depois eu reteiro e dou um choque térmico com água fria, então vou colocar aqui 4 dentinhos de alho, 4, 4 dentinhos de alho, pode colocar o alho inteiro, mas eu prefiro amassar o alho, porque libera mais o sabor, o cheiro, então eu gosto de colocar ele amassado. Aqui, ó, amassadinho, o alho também é um conservante, né pessoal? É muito bom porque ele conserva, deixa eu pegar aqui o foco aqui dentro e dou uma mexida nele, ó, ele assim libera mais, ó, o sabor, né, e o cheiro. Então, fica bastante legal. Então tá aí. Aqui pessoal, nesse recipiente, ó, o ideal seria naqueles potes de vidro, né, mas eu não tenho aqui, então vai ser esse aqui, ó, ele tem tampa, então vou colocar aqui, aqui eu coloco o alho, a proporção do alho, você é quem resolve aí, né, porque alho é forte, é muito baixo de forte, eu gosto, então por isso que eu coloquei 4 dentes de alho, mas se você também não quiser botar, não coloca, é tudo uma questão de gosto, ok, ainda tem aqui um pouquinho, ó, eu não deixo nada, porque eu gosto de alho, então, se eu puder rapar aqui, ó, pronto, pessoal, aqui, ó, meio, meio limão, vou colocar, meio limão aqui, ó, vai ficar uma delícia, meio limão, eu tenho aqui 250 ml de álcool, álcool não, de vinagre de álcool, né, 150 ml, mas eu acho que eu vou colocar só uma xícara, vou ver, no que eu colocar aqui, eu vou ver a proporção, como é que fica, deixa eu colocar aqui uma xícara, o vinagre também é um conservante, pronto, agora aqui eu vou colocar o coentro, ó, o coentro, isso vai ficar uma delícia, ó, o coentro, uma pitadinha de pimenta do reino, ó, foca, 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 pimenta do reino, então eu vou colocar isso tudo, que é muito, só um pouquinho só, o que que eu vou colocar aqui, eu vou colocar uma colherzinha de chá, ó, pessoal, a quantidade aqui, ó, ó, acho que a gente tá muito, ó, menos de uma colherinha de chá, ó, certo, coloco aqui, pra dar um gostinho melhor, misturar bem, vou colocar agora, vai cebola, ó, escorre bem a água, vai ficar uma delícia, isso é um sanduíche, e um almoço, é um delícia. E tem um sal ainda, tá, pessoal, eu vou colocar o sal. Prontinho. Vamos dar uma mexidinha aqui. Vou colocar um pouco de óleo, um pouco de óleo aqui, vou colocar duas colheres. Uma, duas, três, quatro colheres de óleo. Se fosse azeite era melhor ainda, mas se eu não tenho azeite aqui, então vai o óleo mesmo. Tá misturado aqui, ó. Sal eu vou colocar, deixa eu limpar aqui essa colher. Bora o sal aqui, ó. Uma, duas. Vamos tirar. Tá vendo aí, pessoal? Agora eu vou colocar aqui uma xícara de água. Uma xícara. Pronto, agora aqui é só tampar e deixar esse tempero aqui apurar bem, né? Depois é só consumir. Pra ficar muito, muito, muito gostoso, é bom ficar entre dois a três dias esse tempero aqui, né? Ele, ele pegando bem aqui na cebola, que vai ficar excelente. Deixa eu limitar o sal. Tá bom, muito bom. Então tá aí, pessoal. Deixa eu colocar mais um pouco de água. Eu vou colocar água, mais uma xícara de água, porque uma xícara de vinagre foi muito. Então aqui mais um pouco de água, pronto. O limão ficou. Hum, agora sim. Deixa agora aqui tapadinho. Ok? Então tá aí, pessoal. Muito bom, muito bom mesmo. Depois eu vou fazer com batatinha, né? Batatinha inglesa. Ok? Então tá aí. Uma conservazinha de cebola. Vai ficar dois a três dias na geladeira, pra que ele pegue bem esse, esse, esse tempero. Certo? Um abraço e até o próximo vídeo.